Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje, gente, estou aqui no Toca Life World, gente Pra fazer mais uma historinha pra vocês, gente Mas antes disso, galerinha, já vai deixar um seu like, colo, se inscreve no canal E ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente Então, bora lá pro vídeo Gente, me desculpem por não ter gravado esses vídeos Vídeos esses dois dias, por quê, gente? Porque eu tava um pouquinho resfriada, né, como eu falei lá na comunidade, né, pra vocês E é isso, gente, eu hoje vou gravar, né Já tô bem melhor, gente, mas, então, bora lá E, gente, muito obrigada pelas mensagens que vocês deixaram pra mim, gente Pra eu de melhoras, muito obrigada mesmo Um beijo pra todos vocês, gente Mas, então, gente, vamos lá E, gente, o nome dessa historinha é Levei a minha irmãzinha para o zoológico Gente, assim, não é tipo um zoológico, né Não é exatamente um zoológico É porque os bichos ficam soltos lá, gente É naquela casa da árvore, sabe, gente? Porque lá tem folhagem, essas coisas Então eu pensaria em fazer em uma casa Só que na casa, como não tem muita folhagem Eu decidi fazer Nesse lugar mesmo, tá, gente? Mas é tipo um zoológico, tem vários animais, né Então, bora lá Ai, ai Nossa, eu vou acordar porque já tá de manhã E hoje eu vou fazer uma programação muito legal Pra minha irmãzinha Eu vou levar ela Hoje lá no zoológico Ela sempre quis ver os animais E lá tem pandas, ursos, vários bichinhos fofos E eu vou levar ela, né A minha amiga, a minha outra amiga Nessa em ser a Clara Ela tem uma Um lugar lá cheio de bichinhos E a minha irmã adora bichinhos Então, deixa eu já até me arrumar aqui, né Pegar aqui essa roupinha Deixa eu pegar ali a minha toalha Vou deixar isso aqui Essa roupa ali E eu vou tomar um banho aqui No chuveiro mesmo E hoje, gente Ela até dormiu de fraldinha Porque tava bem Mais bem, mais bem calor Tava muito quente Essa noite Então, né Eu Então, eu decidi colocar ela assim mesmo Eu não consigo desligar É estranho, meu pai Ele não desliga? Ligou E, gente, pra compensar Eu vou gravar outro vídeo lá no Roblox, gente Que eu vou gravar depois desse vídeo aqui Eu acho que esse vídeo vai sair antes, né Claro E... É isso, gente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui a minha tirinha E eu vou acordar minha irmã Irmã, acorda Bom dia, irmãzinha Bom dia, meu amor Vamos passear hoje? Hoje a irmã tem uma surpresa muito especial pra você Ah, meu Deus Tá bom Tá bom Eu quero Tá, mesmo se eu não quisesse você ia Ai, tá bom Vai escolher uma roupinha pra mim Tá Você sabe tomar banho aí por enquanto, né? Aham Eu acho, gente Que eu não sei se eu vou usar a roupa Vai escolher a roupa da menina Ah, a roupa da menina sumiu, gente Mas tudo bem Não tem problema Sumiu do nada E eu vou pegar aqui Eu acho que esse vestidinho Que hoje tá bem quente Como todos os dias, né? Deixa eu ver, gente Onde que tá a roupa desse menino Não sei, gente Sumiu do nada a roupa ali Não sei onde foi parar Não vi, gente E depois eu vou ver aqui o vídeo de novo Vou ver, vou ver se eu... Onde que foi parar Minha mão ficou aparecendo na frente Então eu não vou Deixa eu pôr o vestidinho nela Onde nós vai, irmã? Lá, irmãzinha A gente vai num lugar especial hoje Hum, que legal Deixa eu aguardar Eu vou pegar aqui umas coisinhas, tá? Você pode ir lá É... Ficar brincando um pouquinho Até eu terminar Seja um pouquinho de TV Que eu vou pegar uns negros Prontinho Já guardei aqui as minhas coisas Já arrumei aqui umas coisinhas Aí, irmãzinha Eu vou deixar essas... Essa... A bolsinha aqui, tá? Enquanto eu vou fazer alguma coisa Para a gente comer O que você quer? Ah, pode ser... Hum, deixa eu ver Pode ser panqueca Hum, deixa eu ver o que mais Panqueca com morango, tá bom? Um milky shake Nossa, tá bom, tá bom Vou fazer aqui, madame Hum, tá bom Vai lá, porque eu tô com sono Tá Irmãzinha, vem aqui Eu já fiz as suas panquecas E também já fiz as minhas panquecas Tá bom Panqueca com morango Sim, a sua é panqueca com morango E a minha é panqueca com chantilly Hum, delícia Vou já devorar, já Hum, meu Deus Opa, peraí Tira a sua chupeta Não, menina Ah, não tem necessidade Oh, meu pai Hum, tá muito bom Ih, mas você faz uma panquequinha Uma delícia Hum, muito bom Já comi tudo Hum, você é muito saquequinha Hum, tá uma delícia Hum, tá mesmo Muito bom Pode deixar aí, ternozinho Pode deixar os copos aí Tanto faz Eu vou deixar aqui na mesa mesmo Não quer cair Não quer colocar aí Ok, então vamos Tem comida aí dentro da morocinha Sim, eu coloquei uma coisinha pra gente comer durante o passeio Então, bora lá Vamos, mana Demora, vamos ver os bichinhos Meu pai do céu Oi, amiga Tudo bem? Meu irmão Oi Oi, amiga Tudo bem? Tudo sim Meu Deus Quanto bicho, amiga Chego aqui Já viu Mil bichos Ah, amiga Sim Amiga, olha Eu posso Você trouxe uma bochila Ah, eu trouxe, amiga É umas coisinhas aqui da minha irmã Ah, entendi Você quer deixar ela em algum lugar? É... O que? A mochila Ah, tá Deixa que eu guardo Ah, tudo bem Prontinho, amiga Eu fui guardar ali num lugar bem seguro Onde é mais ou menos eu durmo, sabe? Ah, entendi Nossa Mas aqui é tão lindo Meu Deus Quanto bichinho Fofo Irmã E esses bichos aqui é o que? Olha Eu vou mostrar todos os bichinhos pra vocês Olha Esses aqui Eu, gente Na verdade Eu não faço a mínima ideia Do que é esse bicho aqui, gente Sério Eu não sei que bicho que é esse, gente Eu... Mas eu vou chamar de macaco, gente Porque eu não sei que bicho que é esse Mas parece um macaco pra mim Mas eu sei que isso aqui não é um macaco Mas, gente Esse bicho é muito esquisito Eu não sei que bicho que é esse Juro por Deus, gente Se vocês souberem Deixem aí nos comentários Esse aqui, ó Que ela tá segurando Nossa, esse bicho estranho Aqui, amiga Esse daqui são uns macacos Com juba de leão, amiga Juba de leão, amiga É, amiga Que os bichos é diferente, sabe? Sim Bem diferenciados Posso pegar um? Pode Pega esse aqui, ó Ai, que lindo Posso pegar também, amiga? Pode Ai, bonitinho Só que eu nunca vou macaco Com juba de leão Então, né, amiga É uma nova espécie, sabe? É porque É a nova espécie, sabe? Ai, entendi Esses bichos aqui é o quê? É capivara, amiga Capivara Nossa, até que elas são bonitinhas Uma tá dormindo em pé Então, né? Essa daí é a mais dorminhoca Que nós tem, né? A mãe, né? Que fica Essa daqui é a mais velha Os pequenininhos Que fofinha Os pequenininhos Meu Deus A mãe Ela é um pouco assim Sabe? Por quê? Ela não gosta muito assim Que pega ela Ah, tá Aqui, amiga É onde eu fico observando As estrelas E tem o meu amigo Aqui, macaco Ah, esse aqui é um macaco normal É, esse aqui eu acho que é um macaco normal Amigo, eu acho Não tenho certeza não Assim Mas ele é bonitinho Gostei dele É, ele é bem fofinho Ele adora ficar olhando as estrelas comigo Ah, tá Esse bicho aqui do zóio amarelo Esse é o quê? Eu não sei, amiga Parece um rato, né? Mas as orelhas dele não parecem um rato Eu não sei o que bicho é esse Gente, eu também não sei o que bicho que é ele Faz a menina ideia Ih, nossa Que tucano lindo, amiga Sim, ele é muito lindo Ele me acorda todo dia de manhã 5 horas da manhã Ele tá me acordando Meu pai Aqui, amiga Isso aqui, gente Isso daqui Eu esqueci Eu lembro o nome desse negócio aqui, gente Eu sei, na verdade, o nome Mas eu esqueci o nome, gente Desse bichinho aqui Gente, se vocês lembrarem Eu sei o nome desse bicho Mas eu esqueci Ai, gente Nossa, eu esqueci Peraí, eu vou ver se eu lembro Ai, gente Esse daí, ó É um ornitorrinco É um ornitorrinco, gente Eu lembrei É um ornitorrinco Eu acho, né Eu acho, né Que é um ornitorrinco Eu acho, né, gente Se é o nome não Eu acho que é esse bicho mesmo, gente Isso aqui, gente É um esquilinho Nossa, ele é muito fofo E essa E essa É... Gente, eu já esqueci o nome de novo Ornitorrinco Esse aqui, gente É o meu bichinho favorito Mais fofinho Gente, por isso que o meu like Chama like coala Porque eu amo Simplesmente Amo coala, gente Eles são muito fofinhos Olha esse aqui, gente Bonitinho Meu Deus Tá, gente Ai, eu vou pegar ele pra mim Meu Deus Vou morar aqui na sua selva, hein, amiga Tá, né Aqui, amiga É o ursinho polar Ele é muito fofinho Ele é muito mansinho Ai, que lindo Ai, ele é pesado Ai, ele é grande Esse daqui É o ursinho da selva Parece a marcha e o urso Que loucura Ele é muito lindo Eu amei Sim, eles sempre ficam aqui na pontinha Brincando E esse daqui É o pandinha É o panda Só que ela é um pouquinho brava Sabe, assim Ela é um pouquinho randinha Sabe O nome dela é Pandora Que é Eu tenho esse nome mesmo Aqui Só que o pequenininho dela É muito fofo Ai, que bonitinho, amiga Sim, eles são muito fofos Ela é um pouquinho, sabe Assim, brinquebradinha Ai, meu pai Ai, meu Deus Gente, é melhor você sair daqui Porque ela é um pouquinho randinha Quando você Não pode mexer muito com os pets dela, sabe Ah, entendi Você viu a cara dela? É, eu vi mesmo Então, né Olha, aqui é essa É um passarinho Ele é bem bonito Hum, bonitinho Que bonito Ele tá com uma carinha assim Meio de bravo, sabe Que eu não gosto que eu fico tocando nele Hum, entendi Aqui em cima, amiga Ó, aqui em cima É o banheiro Ah, tá Ai, meu pai Eu caí aqui no trem Ai Ah, essa daí é a tirolesa, amiga Eu quero ir na tirolesa Vá, amiga Tá bom Vai Ui Agora eu vou também Uhul É muito legal essa tirolesa Sim, eu gostei mesmo Ai, irmão Quando você vai? Eu tenho que lhe devolver o capacete Ô, meu pai Essa menina, gente Tome esquilo Pra você andar Tchau Meu Deus Essa criança Vamos andar aqui de novo Pra eu poder devolver esse aqui também Oi, né Da do lado Ah, não sabia Vou ficar aí mesmo Não tem problema não, amiga O esquilo fica onde ele quer esse bicho Esse aqui, amiga É um besouro Ainda não quero nem saber de besouro, amiga Obrigada Amiga, mas ele é manso Não, não quero saber de besouro não, amiga Ai, tá bom Amiga, então vem aqui pra cá Aqui é os pintinhos, olha Ai, que fofinho, irmão Vamos adotar um pra nós Não, irmão Pelo amor de Deus Depois eu adoto um gato Um cachorro pra ser E aqui, amiga É o lugar de eu dormir Eu durmo aqui Às vezes relaxo, sabe Entendi, amiga Aqui é o lugar dos insetos Da plantação, né Aham Nossa, essa borboleta é bem linda É mesmo Abelhas Um melzinho Ah, que você colocou a nossa mochila Sim Então vamos lanchar Eu trouxe um lanchinho aqui pra minha irmã Você vai querer? Não, não Vou comer esse melzinho aqui, ó Das abelhas É uma delícia Na verdade, acho que eu vou plantar aqui Uma melancia Vocês querem? Não, não Eu trouxe melancia aqui, ó Pra mim e pra minha irmã Toma, irmãzinha Muito bom Você me trouxe Os meus preferidos, irmã Que bom Eu sabia que a gente uma hora ia comer, né Alguma coisinha E você trouxe roupa, irmã? É pra ficar mais fácil Ah, tá Ela vai plantar? Vai Vamos ver ela plantando Deixa eu plantar Ó, lá, 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 lá Ó que meninos Nasceu Alguém poderia? Deixa eu ver Me empresta alguma coisinha Ah, mel Mel Adoro Ei Desculpa Eu adoro melancia com mel Hum Meu Deus Tudo bem Que brinquedinho fofo Eu amei esse passeio Ah, e esse aqui é meu camalão Camaleão Camalão, gente Eu falei camalão Esse aqui é o meu camaleão Ele é lindo Mas, então, pessoal Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as minhas das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente Tchau, pessoal Beijinhos Tchau, gente Espero que vocês tenham gostado do zoológico, né, gente O zoológico, entre aspas Tchau, galerinha Beijos Amo vocês Tchau, gente